Vai ser só no final do vídeo, né? Que vai aparecer. Como sempre, né? Como sempre, né? Fala, galera! Beleza? Olha aqui eu e essa equipe mirinha ali, olha. Três mirins para podermos abrir aqui um monte de figurinhas em busca do Neymar Dourado. E a gente vai encontrar o Neymar Dourado hoje, viu? Vamos conhecer quem é essa molecada que está aqui com a gente? Vamos lá? Quem é você? Maria Luísa! E você? É o Davi! E você? Vulgo Marroninho! É o conhecido como Marroninho. E essa galera aqui hoje vai arrebentar isso aqui tudo aqui, olha. Três pacotinhos. Três pacotinhos não, quantos? Eu tenho 75 pacotinhos aqui, olha. 50 lacrados mais 25. E a gente vai seguir uma seguinte ordem, tá, gente? Ó, prestem atenção. A gente vai fazer o seguinte. Cada um vai abrir um e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vai abrindo de um em um. Beleza? Combinado? Vocês entenderam? E quem achar um Allend, seja bordô, prateado, dourado, qualquer uma, vou dar um pacotinho de presente. Olha lá, hein? Que negoção, hein? Vamos lá? Então vamos começar aqui, ó. Num sorteio, quem começa são as mulheres. Maria Luísa, você vai pegar um. Vai lá. Maria Luísa vai começar aqui, ó. Lá vai. Olha a vida lá dormindo. Maria Luísa vai começar abrindo um aqui. e vamos ver o que é que vai ter aí. Meu Deus do céu. Já vi uma dourada lá. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha, duas douradas. Cavani. E não foi dessa vez. Já vai jogando no lixo os papelzinhos. E Davi agora escolheu um. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi. Hum. Será que vai vir alguma coisa aí? O Marroninho já estava querendo pesar a figurinha dele lá, ó. Vai. E agora? Quem é esse? Hum. 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 Vai lá, Marroninho. Sua vez, cara. Ninguém está tendo sorte, meu. Vai lá, Marroninho. Tira aí essa lenja. Vai, Marroninho. Escolheu com carinho. Vai logo. Vai, Marroninho. Vai logo. Vai logo. Que aqui o bicho pega. Nossa, ele foi violento, hein. Hum. 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 Ninguém. Hum. Você que é esse cara, hein. Vai, Maria Luísa. Sua vez. Será que vem aí, hein. Veio mais o coreano. Maria Luísa está tendo sorte, viu. Já tirou outra dourada, hein. Boa. Vai lá, Davi. Sua vez. Olha o Davi aí, ó. Abrindo lá o pacotinho. Marroninho acompanhando. De longe. A gente confia e acredita, hein. Vamos ver. Eita, meu Deus. E agora? Hum. Hum. Nada. Vai lá, Marroninho. Sua vez. Alvo que é bom nada, hein. Peraí. Hum. Bélgica 10. Uma douradinha aqui que o Marroninho tirou. Boa. Não deu sorte ainda a ninguém, hein. Ninguém tirou um brasileiro, nada. Vai, Maria Luísa. Brasileiro. Vamos ver quem tira o primeiro brasileiro? Vamos lá. Vamos comemorar, hein. Vai lá, mamãe. Opa. 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 Ganho o time. Nada. E aí, Davi? Vamos ter que ver essa sorte aí, hein. Marroninho tá só escolhendo lá. Pesando. Ele tem a mão balançônica. Vai lá, Davi. O que tem aí? Nada. Vai lá, Marroninho. Sua vez. É o Lucas. É o Lucas. Veio lá do interior. Da onde? Da Copab. É. Vai lá, mano. Tira aí o bagulho. Marrocos. Brasileiro. Ô, primeiro brasileiro. Olha, outro brasileiro. Dois. Aê, Marroninho. Marroninho tirou logo aqui, ó. Tiago Silva. O Alexandre. E Alexandre. Valeu, Marroninho. Você mandou bem, hein. Vai lá, Maria Luísa. Começa. Eita. Quem será que tá vencendo, hein, por enquanto? Eu? É, por enquanto a Marroninho tirou dois do brasileiro. Mas a Maria Luísa tirou um monte de dourado. Oh, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Ô, um brasileiro aqui. O Antony. Tá faltando pra muita gente o Antony, hein. Ih, o que? Veio, o que mais? Veio esse. Mais nada. Vamos lá. Davi já pegou o dele. Por enquanto, ninguém. É a vez do Davi. Hum. E essa viradinha aí é o quê? Nossa. Ser legal. Boa. Valeu. Vai lá, Marroninho. Júlio. Oh, uma douradinha. E nada. Brasileiro. Mais um. Richarlison. Receba. Receba, caraca. É, caraca. Boa. Brasil. Vamos lá, mamã. Sua vez. Oh. Oh. Tá vindo. Oh. Uma dourada. E eu, Alisson. Olha, o Alisson. Ih, acho que Maria Luísa tá ganhando, viu? Ela já tirou muita dourada. E agora veio o Alisson. Boa. Vai, Davi. Davi agora vai abrir. Vamos ver o que vai vir lá. Dourada. Dourada do Canadá. Boa. Vai o Marroninho. Novamente. Novamente Marroninho. Um juiz. Nada. Ninguém. Ninguém. Vai, Maria Luísa. Sua vez. Acabou de Maria Luísa. Vai abrir aqui. Tô contando com vocês pra tirar um cidrinho. Tô faltando, hein? Vamos lá. Dei nada. Nada. E aí, Davi. Sua vez, Davi. Será que o Davi vai tirar o Gavi? Hã? Oh, brasileiro. Tirou a Rafinha. Mostra a Rafinha pra nós aí. Mostra lá. É, Rafinha. Massa. Dobrinho, outro brasileiro. Calma, como é que o meu joelho atribuiu tá? Que você não deixou nem eu chegar perto. Outro brasileiro aqui, ó. Brasileiro. Filipe Coutinho. Nada. Tem que ter calma, Marroninho. Você é agoniado, hein? Quem é esse? Sei lá. Eu duvido pra você falar o nome dele. Ah, sei não. Nem vou tentar. Nem tenta, né? Errar assim, né? Lá aqui no vídeo, né? Né? Ó, quem tá ali? O namorado de Juju. Vai, você, filho. Opa, já veio uma dourada aí, hein, Davi? Já veio uma dourada. Tô agoniado lá tentando ver os pacotes. Ele não consegue se conter, meu. Vai lá. Uma dourada, mané. Boa. É, valeu. É isso aí. Uma douradinha, mané. Vai lá. Marroninho, sua vez. Deixa eu chegar aí. Caramba, cadê essa lenha de mim, mano? Nada, 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 nada e nada. Três. Carro de três. Olha aí a molecada tudo tentando desvendar. Cadê a segurinha, ó? Mas não vai conseguir desvendar. É difícil. Vai lá. Vai lá, Mariluiza. Mas tirou outro goleiro. O Ederson. O Ederson e uma dourada. Vai lá, Davi. Eu tô aqui já. Eu tô pegando dourada. Mariluiza tá pegando dourada em cada pacote que ela tá abrindo. Canadense, inglês, senegalense, belgo e equatoriano. Boa, Davi. E aí, Marroninho? Manda um alô pra galerinha aí. E aí, galerinha? Eu vou conseguir o Neymarinho aqui, né? Nessa? Ixi. Vamos ver, então, se esse moleque vai conseguir mesmo. É uma das últimas. Vai ser só no final do vídeo, né? Que vai aparecer. Como sempre, né? Como sempre, né? Na capa do vídeo, o pessoal já viu que vocês... Na capa do vídeo, o pessoal já viu que vocês encontraram, né? Já sabe. Eles nem imaginam, né? Eles nem imaginam, né? Vai lá, Mariluiza. Sua vez. Vamos lá. Ó, outra dourada. Outra dourada. Mariluiza tá vencendo a competição por enquanto, que todo pacote dela, ela tirou uma dourada. É, tá bom. Vai lá, Davi. Você, meu filho. Opa, vimos alguma coisa importante aí. Olha, tem uma carta lá dentro. Será? Pedri. Vai lá, boa. Mas e o resto? E o que você deu essa? É do Equador. Equador, legal. Marroninho. Agora o marroninho aqui. Já vou por aqui, agora, desse lado aqui. Olha, marroninho vai abrir. Olha a expectativa da galera para o marroninho encontrar ou não. Vamos ver. Tan, 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 tan. Hum. França. França. Nada. Nada? Você tá com azar hoje? Ou é falta de sorte? Olha lá, todo mundo usando. Usem as suas estratégias. Qual é as estratégias? Vai lá, Mariluiza. E o Legend. Legend? Vai lá, Mariluiza. Sua vez. A estratégia lá da balança. Todo mundo pesando na mão, porque ninguém tem balanço aqui. Ninguém pode ser favorito. E aí, Mariluiza? Nada? Nada? E? Oh, nada! Veio mais de cinco, não? Veio quantas aí? Cinco? Veio cinco só. Vai lá, Davi. Parece que não veio nada, não. Vai lá, Mariluiza. Sua vez, Mariluiza. Mistura, mistura, mistura. Ela beijou o pacote. Vai mostrar pra gente o que é que tem. O moleque é bonito. Olha o brincão dele, ó. Olha! Olha aí, mostra. A galera quer ver aqui, ó. Eita! Olha! Eita! 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 E nada! Não, foi bom. Eu senti mais coisada. Tá sentindo o que, Mariluiza? Coisada! Essa tá mais coisada? Vamos ver, então. Eu não sei. Ela sentiu uma coisa nesse pacotinho aí. Vai lá. É uma energia, né? Mas parece que a energia dela foi negativa. Era uma energia negativa que você tava sentindo. Vai lá, Davi. Vai lá, Davi. Tá com energia positiva, Davi? Não. Ixi, mas parece que não vai ser muito positivo não, hein, Davi? Vamos ver. Vai, Gabriel. Gabriel, sua vez, Gabi. Davi, não. Ô, Gabriel. Vai lá. O nome dele é Lucas Gabriel. A gente chama ele de Lucas, de Gabriel e de Marroninho, né? O cara tem três nomes. E aí? Um da terra. Hum. E o nada. Caramba, não tá vindo nem os brasileiros. E aí, Mariluiza? Eu tava só pegando a expectativa aí de alguma coisa agora, né? Tem boas energias aí? Não sei. Vai lá, abre aí. Agora, ó. Pera aí. Depois que a Mariluiza abriu o pacote, eu tenho uma nova estratégia pra dar sorte na próxima. Finaliza isso, Mariluiza. Finaliza isso. Finaliza isso. Olha a briga, olha a briga. Olha a briga, tamo gravando o vídeo. Beleza. Agora é o seguinte. Cada um pega um pacote. Cada um pega um. Eu vou contar no três, abram iguais, no mesmo momento. Um. Quem tirar o brasileiro, já tá um pontinho na frente. Vai. Um, dois, três. Pode ir na manhã, não tem pressa, não. Olha a velocidade dos moleque. Nada, Davi. Pera aí que a gente quer ver o que é que tem aí. E aí, Gabriel. Vem o mesmo cara dos outros. Davi, vem o mesmo cara dos outros. Ah, mas eu quero essa. Essa é boa. Vai. Ah, vem um juiz no seu ali, ó. Nada. E aí, Gabriel. Nada também? Veio um goleiro aqui. Um goleiro fraco, frangueiro. Vai. Vai lá. Segue agora, Davi. Sua vez. Mariluiza já abriu aquela hora. Segue, Davi. Vai lá. Opa, já vi um douradão ali, hein. Ó. Já vi um douradão aí, hein. Cadê? Portugal, Japão, até Portugal. Portugal é bom, mano. Tá faltando. Vai lá, Marroninho. Pega o teu. Deixa eu ver. Vou pegar aqui os dois de chá. Essa. Baia. Eu tô sentindo uma energia positiva nesses pacotinhos aí. Vai ter alguma coisa. Eu espero, né? Não tem nada pra chorar. A gente já abriu uma porrada hoje. Nada, Marroninho. Vai, Marroninho. Não tá fácil, viu? Vai lá. Abre aí, Marroninho. Abre, 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 abre. Veio o que aí? Veio uma dourada. Vai lá, Marroninho. Queria tanto que viesse um Neymar dourado pra pagar a parcela do meu apartamento. Vem o brasileiro. Vem o brasileiro aí? Vamos ver, então. Deus. O que é isso? Uma dourada. Uma dourada. Militão. Militão. Boa. Vai lá, Marroninho. Vai, Marroninho. Vai, Marroninho, sua vez. Beijou o pacotinho, fez a mandinga e lá vai agora. E aí? Nada. Como nada? Esse cara não vale nada. Todo mundo tem o seu valor aí. Todos são bons jogadores, senão não estava na Copa, né? Porque a gente fala nada porque nós queremos. É Brasil. Nós queremos douradas e nós queremos... Brasileiros. Extras. Algum pacotinho desse tem seis dentro. Algum pacotinho tem seis que eu sei. E aí, Marluísa? Nada. Nada. Argentina. E nada. E é o Garcia no final ali que eu vi, viu? Vai lá, Davi. Quero ver só o pulo se alguém tirar uma len, gente. Meu Deus vai até gritar. Quem é esse de azul ali do meio? Não, eu morri. E aí, Marroninho? Vai lá. Vai lá. Tô sentindo que vai dar certo agora, hein? Eu já tô cansado, viu? De ficar pra lá e pra cá. É, cansa. Vai. Vai. Normalmente a extra vem na ponta, tá? Não veio nada. É só um estádio isso aí. Na ponta? É. Normalmente a extra, ela vem na frente. É a primeira figurinha que vem assim. Quando você abre o pacote. Mas não dá pra ver. Não adianta vocês olharem. Não dá pra ver isso. Entendeu? Não vai dar pra ver. Já tá acabando. Tá quase acabando. O vídeo já tá chegando no final. Quem quer pedir pra galera se inscrever no canal? E aí, galerinha do YouTube do Everton Colecionador. Crim, 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 crim. De novo. Fala, galerinha. Se inscreve agora no canal. Vai lá. Fala, galerinha. Se inscreve no canal do Galdino Condenciadores. Colecionismo. Colecionismo. De novo. Vai. Vai. Fala, galerinha. E aí, galerinha do YouTube, se inscreve aí no canal. Galdino Colecionismo. Colecionismo. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. Oh, vai lá. O que é que veio aí no seu aí? Nada. Vou postar tudo. Não vou cortar nada. Até as três vezes que você tentou falar errou, né? É. A gente bota uns memes. Vai lá, Dabir. Esse juiz, ou um juiz, esse cara parece um juiz que sempre apita o jogo do Corinthians. Nada de novo. Vai lá, morrinho. Sua vez, morrinho. Vai lá, pode abrir. Tô chato. Ó, vamos ver aqui. Outro brasileiro, Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, que é o seu chará, né, Lucas? É o seu primo, né? É o seu primo, Lucas Paquetá. Vai lá. Mari Luiz, agora. Nada. Vai lá, Dabir. Sua vez, Dabir. Só o lixo crescendo aqui. Vai lá. Nada. Vai lá, morrinho. Sua vez, morrinho. Já veio um belga ali. E do outro lado... Espanha. Os carinhos que moram logo ali, né? Vai lá, mamãe. Sua vez. Pode abrir aí. Vai lá. Nossa, o filho tá pequenininho. Então, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Não tá pequenininho. Não sei. Vai lá. Tem alguma coisa errada aí dentro. E aí? Tirou uma brilhante, que eu já vi. Tirou uma brilhante. E só. Mais nada. E aí, Dabir? Manda ver. É, Tito. Já tem que guardar um pacotinho. Já tem que tirar o lixo. É difícil. Não é brasileiro. É quem tirar o extra. É só o extra que vale. Tem que guardar um pacotinho. Mas se o lixo, morrinho, vai aí. É o extra, é o extra. Só desconhecido. Já era, Dabir. Vai lá, morrinho. Será que agora vem, hein? Tá todo mundo muito curioso. Mostra aqui pra mim. Não, você olha aqui. Vai, vai mostrando. Vai. Não. Não. E vem da França. Não. E a última. Também não. Mariluísa, sua vez. Vai ter que mostrar aqui pra mim, Mariluísa. Ai. Ok. Ó, men. Dourada, hein? Dourada, de novo. Mariluísa é a rainha dourada. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, veio nada. Nada. Olha lá, Davi. E aí, Davi? Douradinha aí, Davi? Douradinha. Eita, cadê as extras, hein? Veio uma do Uruguai. Vai. Sei lá quem é esse cabra. Felipe. Nem sei quem é esse também. Também não conheço. Nem sei nem quem é. Só ouço falar. Agora é o marroninho. Sem confusão. Sem treta. Sem treta. Sem treta. Agora o marroninho vai abrir ali, ó. Vocês viram que eu parei de arruinar porque eu cansei, né? Opa. O que é isso? Lucas, outro amigo seu. Outro chará. A gente tem Lucas, viu? Japão. Olha. Escudo da Holanda, é? Bastos. Vem, vem outro e vou aqui. Vem outro e vou aqui. Esse é o Portugal. A gente já tá vendo atrás aqui, ó. Pepe. Boa. Quem é a Maria? Vai, Maria. Vai lá, Maria. Mostra pra quem que você veio aqui hoje. Vai pra achar esse extra. Vai lá. Bota pra lascar, Maria. Ah, Maria Luísa, agora. Vai lá, Maria Luísa. Nada, Maria Luísa. Maria Luísa é muito azarada, meu. Vai lá, Davi. Quer dizer, Maria Luísa quer dizer a melhor que tá tendo, né? Parece que o Davi também não tá tendo muita sorte hoje não, hein, Davi. Davi que já achou vários extras aqui. Olha. 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 Só figurinha repetida, viu aí? Olha, duas repetidas. Duas repetidas. Dois japonês. Vai lá, Marroninho. Será que o Marroninho vai tirar um extra agora? Ele tá muito confiante. Vamos ver. Uma dourada. E eu já vi a figurinha da FIFA, não? É a figurinha da FIFA. É, a figurinha número um, eu acho. Figurinha da FIFA. Boa. E o que mais? Esse cara aqui. Um juiz. Esses da Austrália é tudo juiz. É. É. Vai lá, rapidinho. Pronto. Um cara aqui. Uma dourada. Uma douradinha e um chaponezinho. Boa. Isso dá fixe é boa isso daí. Isso daí tá cada vez mais fixe. Vai lá, Marroninho. É você. Vem. Calma lá. Vai lá, vai lá. Vai. Vem duas. Vem duas o quê? Dourada. Vai. Aponta pra cá. Dourada. 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 Mais a mãe do Davi. Vulgo a minha esposa. Ela queria pegar uma balança. Não deixei. Não tem graça a balança. Dourada. 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 Dois Filho. Doura. E um outro ali. Eu独ito. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Mãe. . Certo Esquece um juiz Tá acabando, ó Tem poucos Maria Luísa tá vindo dela ali E aí, mamá, vai O que é isso? Hum, e essa que tá virada lá Será que é uma extra? É não Vai lá, Davi Tá ruim o negócio pra nós, hein, mano Novamente A gente tá no prejú, hein Busca do Neymar Dourado Mas eu sei que até o final do vídeo A gente consegue, vai, próxima Boa Esse japonês é tudo repetido Nada E nada E aí, Marlin, vai lá Temos aqui ainda É Dois, quatro, seis, oito pacotinhos Vai lá, Marlin É esse aí que eu toquei, né Tira esse aqui, acho que vai ficar pronto no final Vira aí, vai Nada Se quiser mostrar Oh, douradinha, boa Outro juiz? Esse não é juiz, não é juiz É só os amarelos Nada Vai lá, Marlin, é você Tá nervosa já Já viu que não tá tirando nem dourada, mas Nada Davi Opa Alguma coisa aí Vai lá, filho Mostra pra nós aí Certo Três ninguém Quer dizer Três jogadores que a gente não sabe quem é E vê o que aí Um brasileiro? Não Opa, uma dourada E um paio de galos Boa Vai lá, Marlin Beijou Fez a mandinga Marlin Cheio de figuras Douradas Opa, já tem dourada lá Já viu Já vi daqui também Catar Catar Catarzinho dourado O que mais? Ficar aqui Certo 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 Nada Tudo bem, nada E a dourada já foi Ele mostrou Vai lá, Mariluísa Vamos ver o que vem agora Na Mariluísa aqui Agora vai dar certo, hein Me dê esse último aí Que esse último aqui Que vai absorver Pera aí Pera aí E a última Mariluísa pegou essas aí Beleza Mariluísa, pega aqui atrás Esse pacotinho que caiu Vai lá, Davi Agora eu vou abrir O último pacote O último pacote É, eu já sei Que assiste o pacote Deve ter coisa Eu avisei pro pessoal Assistir o vídeo até o final Douradinha O que que tem aí, Davi? Douradinha Certo Douradinhas Douradinhas Boa Vai Brasil Cadê? Não, a gente quer ver agora Vai Brasil Escudo do Brasil Até que enfim Alguma coisa E aí Cadê o da Inglaterra Mostra pra gente Vou mostrar o contrário Brasil Mostra aí, mostra aí Mostrou certinho, vai Ah, dois escudos Muito bonitos Boa Vai lá, Morninho Abre o seu último aí, vai Será que tem aí alguma coisa? Vai, Gabriel 25 minutos aqui Na nossa gravação de vídeo Nada Mas a gente vai diminuir isso Em 4, 5 minutinhos Nada Nada Agora o seu Galera Eu tenho mais uma coisa pra falar Fala Eu guardei um pacotinho Quando começou E eu vou abrir agora Mentira Abre Meu Deus Que danadinho Que danadinho, né Não, roubar ele não ia Mas ele tem uma estratégia De mandinga dele Vai lá, Morninho As mandingas dele Não tá dando certo Tem mais alguma coisa pra nós aí Guardado? Você guardou mais alguma coisa aí? Pra abrir Esse aqui que eu tenho na minha mão É o último mesmo? Então vamos lá Então até agora Os caras tristes aí Rude mais aí, Maria Luiza Chega mais perto aí Aê Agora o último pacotinho Arrebenta aí pra mim, por favor Arrebenta, arrebenta aí Abre aí pra mim Não olha não É só arrebenta Não é pra olhar Isso Me dá aqui Esse daqui é o meu Caraca, não acredito Mentira Não acredito Mentira Mentira? É mentira Olha aqui, ó Ó Com a mão só que eu tô tirando Olha isso É mentira Não é Veio aqui um Marcos Lorenti Um polonês Veio um tunisiano E veio esse americano aqui Não Deu Certo Não deu certo, gente Não deu certo Não fiquem tristes Então Não deu certo, né A gente tá triste Vamos fazer Cadê aquela carinha triste lá Molecado é legal Mas falando sério agora, pessoal Foi bacana Abrimos bastante pacotinhos E com esses pacotinhos abertos Aí vai dar pra gente Completar muito álbum Pro pessoal Que tá comprando lá no site Da Galdino Colecionismo Um álbum completo Tá certo? Então se você ainda Não comprou o seu álbum Entra nesse sitezinho Que tá aparecendo aqui embaixo Aqui do meu lado www.lojagaldinocolecionismo Corre lá Adquira o seu álbum Completo Você leva pra casa Você só tem que colar As figurinhas no seu álbum Tá certo? Tem tanto capa dura Como capa mole Dá um pulinho lá Escolhe lá o seu álbum É isso Não esqueça de garantir Agora nós temos um monte de figurinhas aqui Pra poder completar o álbum De muita gente Valeu? Então beleza É isso, né? A gente volta no próximo vídeo Dessa vez A gente trollou o pessoal Não tinha nenhuma figurinha especial Dessa vez Então valeu Abraço pessoal Tchau galerinha Tchau Valeu Fui Tchau 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 Tchau